Lesson 9, new verbs. Cozinhar, to cook. Começar, to start. Terminar, to finish. Pensar, to think. Ver, enxergar, to see. Contar, to tell. Eu cozinho frango, I cook chicken. Eu começo a trabalhar, I start working. Eu termino de estudar, I finish studying. Eu penso sobre isso, I think about it. Eu vejo você, I see you. Eu conto uma história, I tell a story. Eu quero ver. Eu faut sair. Eu vou tirar o bem, Maybe. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero ver. Obrigado.